Carlão, mestre, com relação ao case da Cogna, se tivermos um governo que estimule mais o FIES, você vê isso como algo positivo, que possa ser um drive de crescimento para o ativo? Eu acho que não tanto, porque a gente passou por aquele momento de expansão muito grande do FIES, e aí as operações se viram com o FIES enxugando e você tendo uma redução daquilo como estímulo pelos governos passados, de modo que eu acho que fica ali uma clareza de que a gente não pode ter aquilo ali como muleta do setor como um todo. Então eu não acho que o setor iria, eu acho que o setor iria se aproveitar da situação e ia crescer um pouco mais, mas não acho que o setor iria alocar tanto recurso, foco nesse tipo de coisa, dado o susto no passado de ver aquela fonte secar e você tinha basicamente uma operação baseada naquilo. Então eu não acho que a gente volta a ver o tipo de operação que se tinha no passado, onde era basicamente estímulo governamental que mantinha as operações crescendo. O caso da Cróton, quando era Cróton, que é a Cogna hoje. O caso da Estácio, quando era Estácio, não era Edux. Não vejo aquilo. Acho que hoje em dia a gente tem, inclusive na Cogna, um esforço de diversificação muito maior. É sempre mais positivo quando você tem algum nível de estímulo do governo? Sim, mas não acho que é o tipo de coisa que vai ter aquele efeito avassalador que a gente tinha no passado, por causa justamente do susto de ter que voltar atrás e começar a recuar e ter que justamente resolver todo aquele teu balanço basicamente baseado em uma fonte do governo que está secando. A gente viu isso acontecendo no passado, não foi um movimento mais positivo. Não acho que eles se enfiam lá novamente. a gente tem.